Olá obrigado por acessar nosso canal Emporio Viver Mais, inscreva-se para ter acesso a diversos vídeos e curta nossa fanpage no Facebook, Viver Mais. Guaranã. Os índios da Amazônia já conheciam as propriedades do Guaranã. Hoje sabe-se que a ele é um poderoso tônico que age contra o estresse, capaz de melhorar as condições gerais do organismo. É rico em cafeína e teobromina, substâncias estimulantes que atuam no sistema nervoso central. As sementes também estão cheias de taninos, que, além de controlar a oleosidade da pele, conseguem neutralizar a ação nociva dos radicais livres. Nome científico. Paulínia cupana. Nomes populares. Guaraná, cupana, naranazeiro, guaraná uva. Fins medicinais. Atenua perturbações gastrointestinais e cólicas e ainda usado contra perda de memória e como analgésico. Como usar. Para aumentar a disposição coloque um colher de chá de pó de guaraná e um copo de água filtrada e acrescente um colher de sopa de mel. Misture bem. Tome logo de manhã, em jejum. Atenção. Deve ser evitado por crianças, portadores de distúrbios cardíacos e psíquicos, como síndrome do pânico ou hiperatividade. Nunca consuma junto com outras bebidas ricas em cafeína.